Oiizinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso e mais um vídeo do VEDA! Gente, que alegria! O VEDA, né? Nem parece. Amo o VEDA, vocês gostam? Ai, eu amo. No vídeo de hoje vamos falar sobre livros explodidores de cabeça, que eu sei que a gente ama, né? Um livro que te agarra e te faz tantos... te dá tantos sentimentos que no final você fica assim, pensando meu Deus, eu tinha um cérebro, não tenho mais, ele me engoliu. Eu não sou uma grande leitora de ficção científica e eu acredito que as pessoas que são terão muitos outros livros pra adicionar nessa lista, mas eu tenho uns aqui que realmente me deixaram em choque e ficou uma lista muito boa. Mas antes de começar, não se esquece do de sempre. Se inscreve, compartilha, pelo amor de Deus. Eu sei que tá muito longe, tá tipo anos luz longe dos 200 mil, mas existe uma fé nesse coração aqui e a gente precisa se unir nessa missão de conseguir os 200 mil inscritos. Então você tem que me ajudar compartilhando esse vídeo. Se inscreve, então, no canal, deixa o seu like, ajuda no engajamento, assiste os anúncios pra ver que vai pra Nova York. Tô zoando, Nova York tá tão distante, gente. Esse coronavírus me atrapalhou inteira. Enfim, papo pra outro vídeo. E me segue no Instagram se você não me segue, que por lá também tem muita coisa boa e eu tenho caprichado muito nos conteúdos de lá e eu sei que vocês estão gostando. Vamos então pro vídeo e já vai digitando aqui embaixo quais livros explodiram a sua cabeça. Gente, eu tô tão mal-humorada. Que raiva dessa obra Sangue do Cordeiro. Não se esqueçam que vai ter link de todos esses livros aqui embaixo, tá bom? Vamos começar então a falar de livros que explodiram a minha mente. E não são necessariamente livros que têm finais muito loucos. São também a maioria que tem esse tipo de final, essa característica. Mas eu basicamente escolhi cada um desses aqui pensando no que ficou comigo depois da leitura. Eu fiquei assim, compenetrada no livro e talvez ele tenha arrancado algo de mim ou feito algo novo comigo ao ponto de explodir a minha mente, entendeu? Esse é o critério. E o primeiro livro é um que eu li recentemente, foi lido agora esse ano. E é Eu Sei Por Que O Pássaro Canta Na Janela, da Maya Angelou. Esse livro me derreteu, assim. Eu fiquei extremamente tocada por essa história. É basicamente uma autobiografia, né? Que a Maya escreve sobre a história da vida dela de quando ela era novinha. E acontece tanta coisa aqui e tanta injustiça e tanta tristeza e tantas coisas que fazem a gente questionar várias outras que me explodiu, assim. Eu fiquei mal. Teve uma cena aqui que ficou comigo ao ponto de eu ficar digerindo ela por dias a fio e às vezes eu ainda me lembro dessa cena e fico triste de novo porque as verdades ditas nesse livro são muito duras. Duras ao ponto de explodir a nossa cabeça e de fazer a gente querer repensar a nossa forma de viver, de olhar e de amar o próximo se é que a gente está amando ao próximo. Enfim, eu como cristã, assim, eu fiquei extremamente tocado por esse livro. Eu orei depois que eu terminei de ler. Eu chorei. Enfim, é um livro lindo, só que belamente triste, se é que isso é possível. Outra leitura super recente, que é o Colecionador de Ossos. Estou colocando esse livro aqui por meio que regra, porque, assim, é um livro que é explodidor de mentes. Ele não explodiu a minha porque eu estou assistindo a série e eu gostei muito mais da série e eu fiquei com raiva do livro. Então, enquanto eu não estava ocupada demais tendo ranço do livro porque eu estou amando a série, esse livro é um explodidor de cabeças. O final dele é muito bom. E a história, no geral, assim, é muito boa porque o desenvolvimento dessa mente genial, que é a do Lincoln. Aqui a gente conhece o Lincoln Ryan, que ele é um detetive super famoso do FBI. É do FBI? Não, é do NYPD. E ele sofre um acidente onde ele fica tetraplégico e ele precisa de alguém para trabalhar para ele. Tipo, sendo os olhos dele dentro de uma cena de crime. E ele é genial, assim, com três pecinhas de coisa aí, com restinhos que eles encontram numa cena de crime. O Lincoln consegue fazer ligações inacreditáveis na mente dele e alcançar o suspeito, entendeu? Descobrir quem é que cometeu o crime. É muito bom, ele é muito bom nisso. Só que eu gostei mais do acerto, estou terminando de ver com a minha mãe. Já terminei quando vocês estiverem assistindo. Mas, assim, é um livro explodidor de mentes. Eu sei que é muito bom para muita gente, só não foi para mim. Coloquei dois livros cristãos aqui, porque esses são, assim, os mais que explodem em minha mente. Na verdade, eu poderia ter colocado aqui a Bíblia, a palavra do Senhor. Que, inclusive, hoje eu li Gênesis 2, eu estou fazendo um estudo aprofundado de Gênesis. E assim, Brasil, eu fiquei catatônica, eu fiquei assim, ó. Pensando, meu Deus do céu, como Deus é perfeito. Porque são níveis, assim, de coisas que você vai descobrindo e entendendo quando você passa a estudar a Bíblia e não somente lê-la. Que, assim, é absurdo. E aí, nessa Bíblia minha nova, tem palavras originais, né, no hebraico e no grego. E quando você entende o que essas palavras significam na língua original, meu Deus do céu! E o mais louco também é pensar que a Bíblia inteira se conecta e todos os versículos têm referências em outros lugares da Bíblia. É assim, é absurdo. Obviamente, não foi um homem que escreveu que homem nenhum teria essa capacidade cognitiva. E, enfim, Brasil, eu sou apaixonada pela Bíblia. Não é segredo para ninguém, todos vocês sabem. E ela poderia estar aqui. Vou fazer um vídeo sobre isso. Coisas da Bíblia que explodiram a minha mente. Mas, selecionei dois livros que não tenho eles aqui. Porque os meus livros cristãos, os que eu mais amo, eu saio dando para os meus amigos. Porque eu preciso que esses livros alcancem mais pessoas. E eu sempre dou e falo, olha, depois que você terminar de ler esse livro, dá para alguém. Porque alguém precisa ser impactado por isso. Assim como eu fui, você foi. O primeiro, obviamente, é o pensamento secreto de uma convertida improvável. Eu li esse livro esse ano e ele foi, assim, no words. Sem palavras para esse livro. Do tanto que ele explodiu essa cabecinha aqui, essa cachola de Vitória Dozo. Porque, assim, gente, ele trouxe novos conceitos de pecado. E a gente vê uma mulher que é realmente uma convertida improvável. Ela era um extremo. Ela é o estereótipo do mundo. Assim, tudo que o mundo hoje aceita e aprova, ela era isso. Assim como eu também era, eu também sou uma convertida improvável. E ela se transforma numa cristã completamente apaixonada por Jesus. Transforma toda a vida dela. Não quer mais absolutamente nada que afaste do Senhor. Larga toda a vida de pecado que ela tinha. E é surreal, assim. As coisas que ela fala, a forma com que ela confronta a gente, explicando para a gente o que o Espírito Santo falou para ela sobre pecado. E é assim, gente, realmente explodidor de cabeças. Porque ela deu uma explicação sobre sexualidade que me deixou sem palavras. E uma explicação sobre pecado que também me deixou maluca. Essa de pecado eu tenho repetido várias vezes, para mim e para as pessoas. Porque é algo que a gente esquece. Pecado é um crime contra Deus e nós temos que abominar o pecado. Tem que, todos os dias, acordar pensando que você vai travar uma guerra contra o pecado naquele dia. Isso me deixou em choque. Porque eu percebi o quanto os meus pecadinhos estavam sendo errinhos na minha vida. E eles não podem ser errinhos. Eles não podem ser um mero acidente ou então uma coisa do tipo, Ai, eu nasci fazendo isso. Não! Cristo nos chama para uma nova vida. É nascer de novo. É morrer para mim e viver para Cristo. E todo e qualquer mínimo pecado que seja, ou maior que seja, sendo que a gente sabe que pecado não existe em nível. É pecado é pecado. Eu não posso querer conviver com isso. Eu tenho que lutar contra isso todos os dias. Sério, foi um soco na minha cara. E outro livro que foi um soco na minha cara, que também fala bastante sobre pecado, é o Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz. Esse livro eu dei para o Murilo e o Pensamentos eu dei para a Jenny, meus amigos, assim, irmãos. E esse livro, cara, do C.S. Lewis, também foi um soco na minha cara. Jesus me mandou ler ele, porque eu queria ter lido outro. E na hora, assim, o Espírito Santo veio e falou, ó, é pra você letal. E ele, sim, encaixou 100% com tudo que eu estava vivendo naquele momento. Tive uma aula sobre oração, porque o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz não é nada mais, nada menos do que um diabo falando para outro diabo como que é ser um diabo, entendeu? Tipo, como tentar as pessoas, como fazer elas pecarem, como fazer elas se afastarem de Deus. E eu vi tanta coisa que estava escondida dentro de mim naquele livro que eu fiquei em choque. E eu recomendo para todo cristão que ande, respire e viva. Então, todo mundo, é muito bom. O livro, A Valebre e Lobo Avermelhado, Essa História é Falsa, também é um livro que é explodidor de mentes. Por várias razões. Primeiro, porque é o I.A. e eu gostei do livro. Tô zoando. É um livro muito legal, cara. Ele é um jovem adulto, onde jovens, adolescentes vão passar por tudo que está acontecendo aqui. E é uma grande perseguição, alguns mistérios aí sendo revelados. Dois irmãos que descobrem uma grande mentira que foi a vida deles. E eles têm que descobrir como é a verdade sobre a história da mãe deles. É muito massa. E o final desse livro era totalmente o que eu não esperava. O final realmente explodiu a minha cabeça. Eu li duas vezes para eu ter certeza do que eu estava lendo. Tem um vídeo inteiro sobre ele aqui no canal. E, gente, esse livro, assim, nossa, é muito bom mesmo. Eu fiquei realmente embasbacada com a história. Me fez pensar nela por um bom tempo. Eu li super rápido e super recomendo para vocês. Acho que não tem como eu falar de livros que espodem a cabeça e eu deixar esse aqui de lado, né, gente? Esse é o famoso livro que mudou a minha vida também. Porque quando eu li esse livro aqui, gente, eu fiquei obcecada. Eu queria ler tudo desse autor, que é, no caso, a verdade sobre o caso Harry Cabret, do Joel Dicker. E ele foi o meu preferido, assim, da vida por muito tempo. Porque tem muita reviravolta. É uma atrás da outra, assim. Chega um ponto desse livro que o autor começa a te dar uma rasteira atrás da outra. Você acha que é uma coisa, ele vai te dar uma rasteira. Você acha que é outra, ele vai te dar uma rasteira. É muito bom. Ele é aquele tipo de livro que divide as pessoas. Ele não é um grande amado. Muita gente não gosta. E ele explodiu a minha mente. Eu lembro certinho do lugar que eu estava quando eu terminei de ler. Que eu terminei de ler em São Paulo. Eu estava numa viagem com os meus pais. E eu lembro que eu li ele quase inteiro no carro, tá? De tão obcecada que eu estava. Eu estava em uma viagem de oito horas, se eu não me engano, de carro daqui até São Paulo. E eu fui lendo. E na volta eu terminei. E eu lembro que eu estava assim. Dentro do carro. Pensando sobre o que eu tinha acabado de ler. Assim como não falar de O Iluminado. Num vídeo desse, seria uma tremenda de uma blasfêmia, não é mesmo? Gente, o que é O Iluminado, né? Eu acho que até dispensa explicações. Vocês sabem que é um dos meus livros da vida. Talvez seja o meu livro preferido do King. Eu não sei. Eu tenho muita vontade de reler. Esse livro é muito especial na minha vida. Eu, sei lá, eu amei. O período que eu li foi um período muito bom. E ele me chocou, assim. Aqui a gente entende por que que o Stephen King é o Stephen King. Sabe? Porque aqui tem um pouco de tudo. E ele consegue criar uma narrativa de uma forma que você entra dentro. A sensação que eu tenho é de que eu passei esse tempo hospedada no Hotel Overlook. E, meu, é surreal, assim. É surreal. É infinitamente melhor do que o filme. Eu assisti o filme. Eu gosto muito do filme também, tá? Apesar do Stephen King não gostar, eu gosto. Você não fica de aprovação. Completo. É um pacote completo do que que o Stephen King é capaz como autor. Gente, as cenas são extremamente gráficas. E eu fiquei maluca junto com o Jack. Porque, assim, se você não sabe, o Jack Torrance, que é o personagem principal aqui do livro, ele começa meio que a ficar louco dentro do Overlook. Porque o Overlook é um hotel que é quase que uma entidade. Ele tem vida própria, o hotel. E ele é uma entidade. Ele é um personagem, um Overlook. Eu acho até que ele é o personagem principal, o hotel. E o Jack vai com a sua família trabalhando lá. E ele começa a ficar louco. E eu fiquei louca junto com o Jack. Porque as coisas vão acontecendo numa velocidade. E a mente do Jack vai ficando maluca. Enfim. Esse livro é sensacional. Eu amo. Explodiu a minha cabeça de mera leitora. Na época eu era uma mera gafanhota. Nem sabia que era ler. Não, tô usando. Mas, nossa, foi bom. Outro livro que marcou a minha história, assim, como leitora. Porque ele me sugou. E quando ele terminou, eu fechei a página. A impressão que eu tive era de que o livro me fechou, assim. Eu fui cuspida pra fora do livro. Porque a intenção, a sensação que eu tinha era de que eu tava dentro da história. E é óbvio que estou falando de Sobre Meninos e Lobros, do Dennis Lehane. Eu, particularmente, não gosto do final desse livro. Mas ele me colocou tão dentro dele que não importa eu não gostar, entende? Eu imagino que poderia ter sido melhor no final. Mas não importa. Porque a história é muito densa, muito gráfica também, visual. A sensação é de estar dentro de tudo aqui que tá acontecendo. E é um grande mistério. Uma pessoa morre, se eu não me engano. E ninguém sabe como é que aconteceu isso. É muito suspeito e muito estranho. E ninguém consegue descobrir quem é que matou. E muitos anos passam. Algumas pessoas acabam sendo culpadas. Eu não lembro direito os detalhes. Mas aí, no futuro, alguém volta pra reconstituir os passos e descobrir o que aconteceu. Chocante, assim. Esse livro é chocante e muito bom. Esse autor, cara, eu tenho vontade de ler tudo dele. Eu comprei mais um livro dele pra ler e logo estarei lendo. Menina Amar é um livro explodidor de cabeças por vários motivos. Um, ele é sobre uma criança psicopata. Dois, ele tem o melhor final que eu já li, eu acho, em toda a minha vida. Não, mentira. Não é o melhor, mas é muito bom. O final desse livro é muito bom. Tem gente que odeia o final desse livro, mas eu amei. Eu achei que combinou total com o que a gente lê aqui durante todas essas páginas. Se terminasse diferente, não ia fazer sentido. Eu amo o final desse livro. Foi muito bom. Menina Amar, assim, me iniciou um pouco nesse mundo de leituras mais densas e pesadas. Na época eu era bem mais nova, eu acho que eu tinha 18 anos. Foi muito bom. Acabando, o penúltimo livro dessa lista é o Casamento. Gente, esse livro... Ai, eu amo esse livro. Vocês sabem, quem me acompanha aqui faz tempo, deve se lembrar de quando eu li esse livro e eu fiquei obcecada, eu não falava de outra coisa. Isso porque Vitor Bonini conseguiu trazer uma coisa pra esse livro que pra mim é, assim, é a grande obra de thriller do Brasil, assim, de verdade. Eu já li alguns bons livros nacionais de thriller, tipo, vários mesmo. Já devo ter lido mais de 20, eu acho. Tá, porque não são todos do mundo, né? Devem ter muitas obras incríveis de thriller no mercado nacional, com certeza. Mas esse aqui pra mim, gente, ele tem um gostinho que só o brasileiro consegue dar pra uma história e que é única. E é engraçado porque eu achei que isso seria uma característica forte do autor e eu li outro livro do autor e eu não gostei tanto. Esse pra mim eu acho que é uma grande obra-prima mesmo. Eu fui sugada também por esse livro aqui e minha cabeça explodiu com o final. E por último, um clássico de Explodidor de Cabeça. Eu acho que todos os leitores do mundo devem saber o final desse livro. E não só leitores como também, sei lá, Cinefilos, porque é um grande clássico da história do cinema. Psicose. Gente, esse livro aqui, ele é tipo a mãe dos finais horrorosos, assim, aqueles que ninguém esperava. Esse livro se tornou inspiração pra que muitos autores criassem os seus finais. Tem muitas histórias que tem finais inspiradas no final de Psicose, com esse mesmo tipo de reviravolta. Inclusive, eu acho que é o que realmente, além da guia dos thrillers que a gente lê hoje, lançados na contemporaneidade, é muito bom. Eu, quando eu li, eu não sabia o final. Vocês sabem que eu não sou uma pessoa que acompanha filmes, eu não sou cinéfila, eu sou zero ligada nessas coisas. Inclusive, até hoje, eu não assisti o filme de Psicose. E quando eu fui ler, eu não sabia o final. Então, eu fui extremamente impactada pelo que aconteceu aqui. E esse livro é tão bom que eu li ele em um dia. É muito bem escrito, é muito gostoso de ler, é muito gráfico também. Eu lembro direitinho das cenas. Tem uma cena que envolve um carro e uma lama, que assim, gente, é perfeito na minha cabeça. É como se eu tivesse assistido um filme. Muito bom. Nossa, é incrível esse livro. E ele, com certeza, absoluta, explodiu a minha cabeça. E se você não leu ainda, se você não conhece esse final, leia o livro. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Olha o Zeca dormindo aqui. Espero... Ai, a obra, gente, hoje tá assim, no nível. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like pra mim, se inscreve no canal. Amanhã tem vídeo de novo ao meio-dia. Manda esse vídeo pra alguém, me ajuda. Compartilha num grupo aí, por favor. Te vejo aqui amanhã, então, ao meio-dia. Me segue no Instagram. E é isso. Beijo enorme e tchauzinho. E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.